E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi e hoje eu vou examinar uma possibilidade de que o que aconteceria com o hobby se a Games Workshop sumisse. E se você quiser ajudar o Pintando Miniaturas, você pode se tornar um membro aqui no YouTube ou um padrinho barra madrinha lá no site do padrim.com.br barra pintando miniaturas. Cada nível de recompensa vai destravar um benefício exclusivo pra você. Mas para isso, para essa tarefa, eu vou chamar uma pessoa que entende do assunto, que não sou eu. Então hoje eu convidei o Felipe do Caerno Estúdio, que é um dos juízes do desafio. Pode vir aqui chegar no estúdio. É um estúdio com uma estrutura que vocês não imaginam aqui. Bom, velho. Beleza? Fala, rapaziada. Felipe do Caerno Estúdio aqui. Suas redes, por favor. Instagram, arroba Caerno Estúdio. Facebook, Caerno Estúdio. Se vocês viram o desafio, vocês já conhecem o trabalho dele. Mas sigam lá também. Instagram, principalmente que ele posta bastante lá. Tá, então acompanha lá também. Boa. Então, a gente vai examinar essa possibilidade, que é a seguinte, então. O que aconteceria com o nosso hobby se a Games World... É porque o Felipe, gente, ele é uma pessoa muito, muito letrada em Warhammer. E também na parte jurídica. Olha. Que é uma segunda coisa que a gente pode precisar aqui. É, pra quem não sabe, eu sou advogado de formação. Advoguei por 12 anos. E esse ano que eu tô migrando pra ficar só com o hobby. Relações em primeira mão. Boa, muito bom. Então, vamos pensar, então. O que você acha... Porque assim, a Games Workshop, pra quem não sabe, muitos dos pintores gringos foram influenciados por Games Workshop. E a Games Workshop segurou o hobby de pintura de miniaturas, na Europa, pelo menos, muito tempo, né? Como sendo uma coisa, a chave ali, o que chamava a galera mesmo, né? É, assim, primeiro, o que a gente tem que lembrar, assim, a Games Workshop, desde o começo, ela estimula, no livro básico, ela já estimula a parte de pintura, né? Ela é, em essência, um jogo, um wargame, mas essa parte de pintura é um braço forte que ela tem. Então, foi assim que eu comecei, né? Eu abri um livro pra aprender a jogar e tinha lá uma sessão de pintura e aí eu comecei a tentar reproduzir aquilo ali. Justo. Sim, a Games Workshop foi, teve esse papel. Hoje, nem tanto, mas ainda é muito forte. Extrapolando esse pensamento da Games Workshop parar, né? Acabou a Games Workshop por algum motivo, não dá pra considerar, assim, a Games Workshop fechando tudo e o hobby desaparecendo. Sim, isso não. Porque a comunidade do Warhammer, ela é muito viciada. E grande, né? É grande, muita gente. A gente tem o exemplo do Fantasy, que acabou, foi descontinuado pra que o Age of Sigma entrasse, né? Era aquele 30 mil? Não, não. Esse 30 mil é a Horus Heresy que agora tá saindo uma linha nova e, tipo, tá bom. Tá bom, é? Tá bom. Mas ele é mais medieval ou é futurista também? Não, o Fantasy é medieval. Ah, bom. Ele, assim como o Age of Sigma, ele é o que a galera chama de High Fantasy, né? Ah, sim. Só que ele tinha uma outra pegada. E a Games Workshop simplesmente falou assim, ah, um abraço pro Fantasy. Vem. Age of Sigma. E lançou as peças novas, livros novos, tudo, assim, toda uma nova linha. Uhum. E assim, abandonou o Fantasy, parou de lançar regra, tudo. Ah. E esse é um ponto bacana que a gente vai discutir aqui. Hum. Acabou o Fantasy? Não. Ah, a comunidade levou pra frente. A comunidade até hoje solta regra, a comunidade até hoje joga. Ah. Então, caraca, e aí? Será que isso aconteceria com 40 mil? Nessa nossa possibilidade, as pessoas podem fazer coisas ou elas vão ser processadas ainda assim como é hoje, se elas fizeram alguma coisa. Vamos supor que tem um estúdio, vamos pegar o RN Studio aí. Resolveu fazer miniaturas de 40K, porque eles fazem de tudo de licença que não pode, então um a mais ali não vai fazer diferente. Aí, o que aconteceria com eles? Eles podem ou não nessa nossa... Claro, claro. Sim. A Games Workshop não interviria mais, porque ela já não tá mais fazendo. É, hoje ela não faz isso com Fantasy, por exemplo. Ah. A comunidade libera vários, assim, manuais de regras. Mas mini? Não. Mini não, mini não. Será que não rola uns STL? De Fantasy? É. Cara, rola. Olha lá. Rola. E não dá nada, assim. Mas é muito difícil pegar, né? Ah, é. A gente tem que pensar, assim, putz, um grande estúdio mexendo, será que eles não fariam alguma coisa? Ah, entendi. A gente tem que definir, vai fazer ou não, então? Ah, seria... Seria bacana, né? É, seria bacana. É. Senão a gente vai ficar três horas aqui pensando em desdobramentos jurídicos. Justo. Mas acho que não, não faria. Na real, eu acho que não faria. Não se meteria. Entendi. Porque a JW, quando larga, larga mesmo. O Fantasy é um exemplo. Largou e não mexeu mais, e a galera tá jogando. Cara, inclusive... Pelo menos isso. A parte de cosplay, tem muita gente que faz mais... Assim, na real, acho que tem mais gente que faz fantasy do que a JW. Caraca! Muito mais gente, assim. É. E a comunidade é bem forte, não sei. Caraca, não sabia disso. Mas então, vamos assumir que eles não vão fazer nada. E eu acho que o que aconteceu, e é exatamente isso que eu falei, ia vir um estúdio que faz miniaturas STL e ia começar a, no meio da produção deles, socar... Porque a gente já meio que faz isso, né? Muita gente. Só que mais indireto, né? Menos descarado. É. Eles mudam o negocinho aqui. Eu acho que iam começar a fazer, ou os próprios escultores que trabalharam em certas miniaturas abriam um Patreonzinho deles e iam falar, ó, talvez não usar o nome pra não ser descalado. Tá aqui, vai lá. Exatamente. Space Marine ia chamar o Warrior of Space. Ah! Uma coisa do tipo... Marinheiro. É. O marinheiro. Marinheiro. Mariner. Mariner. É. Cara, de verdade. Ia continuar. Ia continuar. Eu acho que ia continuar também. E assim, aí eu acho, assim, existe muito aquela discussão do... E aí? Quando o 3D vai suplantar as miniaturas da Games Workshop? A gente já conversou, eu acho, sobre isso, né? Já, já. E aí, eu acho que a gente tem opiniões opostas. O Atila acha que vai, eu acho que não. Suplantar de vez. De vez. É, tipo, a comunidade começar a abraçar mais e mais e mais até o ponto que, putz, não vou mais comprar. Não faz sentido. Eu acho que, na verdade, vai ser o contrário. Não faz sentido pra empresa mais fazer. A empresa vai parar. Sim, aí nessa hipótese vai dar tudo certo pra você. Sim. Com certeza. E aí, sim, a galera vai começar a jogar com os atuais proxys. Será que vai continuar tão forte quanto... Porque no caso do Fantasy ficou muito forte ainda. Eu acho que, sendo mais acessível, tem mais chances de pessoas tentarem. Daí chega na comunidade de pintura e a comunidade de pintura vai começar... Pô, vou pintar isso, tem a galera que tá jogando. Porque é meio que o que o board game acontece. Os board games que fazem mais sucesso são os que são mais pintados também. Os exemplos do Obscide, por exemplo, aqui no Brasil, que foi um que fez muito sucesso. Blood Rage também teve bastante coisa. Blood Rage, o... Arcade Aquest. Arcade Aquest, Kingdom Death Monster, que não é tão famoso aqui no Brasil, mas fora tem uma comunidade muito grande que pinta isso. Tem uma mulher, inclusive, que ela só pinta isso. O nome dela é... Eu acho que é o seguinte que você tá falando. É uma moça de óculos americana. Tem dois aqui, ninguém vai lembrar, mas tudo bem. Nove aparece aí no vídeo. Em algum momento. Mas eu acho que isso ia acontecer, cara. A galera de 3D ia começar a abraçar mais, sem impedimentos legais direto. Ah, sim, sim. E aí a galera ia começar... Pô, legal, tem regra aqui, a gente pode usar também. Ia ficar mais barato, né? Mais barato. Bem mais barato. Sim. Porque assim, eu acho que ainda as impressoras não estão no nível das miniaturas do Warhammer. Não estão. Não, galera. Não dá. Não tem como falar que tá. Pode xingar nos comentários. Pode xingar também a mim. Vai no Instagram deles. Ainda não está. Mas eventualmente chega em algo, eu acho. Sim. Eu acho que uma hora vai chegar. Talvez não com essa tecnologia. Talvez surja uma coisa que a gente nem sabe ainda. Porque estamos, por exemplo, tentando aquela tecnologia nova que é meio que um projetor. Ainda não é tão bom. Mas vai que isso evolui. Alguma coisa nessa linha evolui e começa a ficar. E eu acho que tem grandes chances de isso acontecer. Tem um assunto também, que a gente sempre levanta, que é assim, as miniaturas não precisam ser tão boas quanto pra galera abraçar. Ah, verdade. Mas você diz escultura ou você diz qualidade do cast? Do cast. Ah, é verdade. Do cast. Sim, verdade. Muita gente... Tem gente que simplesmente não identifica. Mesmo hoje em dia tem gente que só compra cast e nem sabe. Sim, é. É. Recast, no caso. Recast, sim. Que é um problema. Não um problema. É uma coisa que existe. Enfim. É uma situação. E assim, pra jogar também, boa. O cara vai e bota a peça e joga. Quem é um pouco mais enjoado é a galera que pinta. Isso. Que exige mais. Se nesse cenário da galera da pintura começar a fazer mais peças e aí chamar mais gente, a comunidade aumentar por conta disso, pode ser que a opinião dessas pessoas interfira. Mas se for só como é hoje, a comunidade do jogo tendo um peso maior nesse aspecto, aí acho que a qualidade não vai ser tão relevante. Mas pensando no pessoal da pintura, imagina que se a gente tem STL, a gente tem a possibilidade de aumentar a miniatura. Aumentando a miniatura, eu acho que a brincadeira muda um pouco. Sabe por quê? Porque aí a sua impressora, o detalhe não fica mais tão pequeno, o detalhe aumenta junto. E nesse momento tem gente que vai começar a preferir mais, tem gente que já prefere escalas maiores. Sim. Porque realmente é mais fácil de você enxergar detalhes, às vezes a pessoa não enxerga direito, ou não tá acostumado, ou acha mais difícil, principalmente pra fazer o olho, essas coisas, é você estaria comparando um 35mm com um 75mm, imagina um Space Marine 75. Pô, seria maravilhoso, bro. Eu também acharia. Tanto é que quando lançaram, assim, não foi 75, mas quando lançaram os bustos, todo mundo pintou. Todo mundo pintou. Eu tenho um ainda desse. Eu tenho dois iguais. É daquele lado que é só um bustinho do Marine, né? Exato, esse. E eu não sei nem o que aconteceu. Esse cara não se ferrou, inclusive? É, isso que eu ia falar, não sei o que aconteceu. Eu sei que ele fazia, inclusive, a gente conversava bastante, ele não se ferrou. Ele mandou pra mim o arquivo. É um espanhol, né? É um espanhol. Vai falar o nome dele mesmo? Puts, eu posso errar. Eu acho que é o Jesus Gomes. Eu acho que é esse cara mesmo. Eu acho que é ele. E ele pinta pra caramba, né, esse cara? Ele é muito bom. Ele pinta muito bem, ele esculpe muito bem na mão e esculpe muito bem no 3D. Então, tipo, o cara é muito competente. E aí ele fez e lançou e, a princípio, muita gente boa pegou pra pintar, mas logo, logo veio a navalhada e aí... A Games Workshop foi em cima do cara. É. Mas aí já era. Uma vez que entrou na internet, todo mundo tem esses arquivos hoje em dia. Acabou, velho. Acabou. Entrou na internet, você não sai mais. Você tem? Eu tenho. Eu não sei se você tem. Vou olhar. Chegou de algum jeito pra mim. Chegou pelo mundo aí. Mas eu acho que esses patas... Eu vi até em grupo isso, sabia? Sim, não duvido. Telegram. Telegram. Já era. É o que você falou. Entrou na internet, já era. Mas então, nesse cenário nosso, a gente tá achando o quê? A gente vai ter um aumento do consumo dessas miniaturas pela galera de pintura e do jogo também, a gente tá assumindo isso, então? Sim, sim, eu acho que sim. Porque a galera vai mandar imprimir e vai fazer... Num primeiro momento, a galera vai ficar desolada, vai ficar sem saber o que fazer, mas vai ser exatamente... A meu ver, vai ser exatamente o que aconteceu com o Fantasy. Por um... Ah, vai rolar ali um luto, mas depois, amigo, ninguém vai deixar de jogar o Halo. Eu sinceramente acredito nisso. Ninguém vai deixar de jogar. E peraí, e a parte dos campeonatos, você acha que não vai piorar um pouco, já que não vai ter a empresa... Porque tem campeonatos, né? Sim, sim. Tanto de pintura, quanto de jogo. Aham. Isso não vai... Essa cena não vai morrer? Acho que vai, né? Vai, vai. Mas assim, o Fantasy, que foi descontinuado, e a linha da heresia, que existe o 40k, e existe o 30k, que é a heresia. Certo. Por muito tempo, a galera que segurou o 30k, que não tinha... Não tinha mais nada. Não, tava sendo feitas peças ainda, mas assim, não tinha um cenário competitivo, assim. Ah, entendi. A gente tem... Mas daí nunca teve, ou deixou de ter, nesse caso? Teve por muito pouco tempo. Ah, tá. É porque é mais narrativo do que competitivo. Eu acho que isso vai assumir. Entendi. Esse aspecto de narrativo. A gente tente achar que a parte competitiva do jogo é muito grande. Não, acho que não. Mas não é. Não é. São poucas pessoas que movimentam muito. Mas a grande maioria é de quem gosta... Casual. De quem gosta só de pegar e jogar. Não acho que vai ser um troço assim tão... Impactante pra maioria. É, é. Ah, entendi. Entendi. A grande maioria vai continuar jogando sem esse aspecto competitivo. Muito bem. Então, esse seria o ponto. Se a galera da escultura abraçasse, se a galera da pintura abraçasse mais, se a galera do jogo abraçasse mais, acho que... Uma coisa que eu vou falar pra vocês que eu acho que eu sentiria falta. As partes impressas deles que são muito boas, né? Os livros são muito legais, né? Cara... Porque isso não ia ter mais. Isso ninguém mais ia fazer. E a qualidade das novels... É, assim... Os livros são muito bons. Assim, a narrativa, os escritores são competentíssimos. Existe um roteiro pra que as coisas aconteçam. Existe um filtro muito grande. Uma lore também, que rola muitos anos. Exato, exato. A heresia, o clímax da heresia, que é quando o imperador vai matar o Horus, ainda não aconteceu, mas já está no arco. Ah... Então, cara, faltam dois livros só pra sair. Aham. E assim, vai ser absurdamente foda. Vai ser muito, muito bom. Mas é o jogo baseia nisso também? O 30K. Ah, só o 30K. O 30K. Entendi. O que acontece? O 40K são 10 mil anos depois desse clímax. Ah, entendi. Aconteceu uma guerra civil. Uhum. E aí, depois disso, houve um declínio tecnológico, de avanços, racional. Ah, entendi. Então, por isso que o 40K é decadente. Entendi. No 30K, a parada estava acontecendo, estava caminhando pra... Era a Golden Age ainda. Exatamente. Depois dessa guerra, tudo começa a cair. Ah... Interessante. E assim, o lore do 40K está num arco interessante agora, mas depois não teria muita coisa pra acontecer. Ah, entendi. Vai lançar o 50K daí. Já existe mais feito por fãs, assim. Ah, imagina, imagina. Mas aí, são só pontos, só coisas soltas, assim. Eu não sei. Eu acho que essa parte de lore ia perder um pouco. Muito. E eu ia ficar muito chateado. Eu vim pra São Paulo ouvindo o livro. Olha. Então, bro, eu me amarro. Pra mim, é uma das partes mais importantes do rock. É, é verdade. Eu acho que ia perder bastante desse negócio de lore. Mas eu acho que pra maioria que joga, acho que não se importa tanto, será? Ou se importa? Se importa em menor grau. Eu acho que os caras não são tão fãs, assim, pra consumir o tempo inteiro, como eu e uma outra galera. Mas você acha que é isso por causa da pintura? Ou porque você é só muito fã e não tem nada a ver com pintura, você acha? Esse lance de consumir a lore. Bom. Porque se a galera da pintura não se importa... Eu, por exemplo, pintaria, mas eu não sei se eu... É. Ir atrás da lore pra ver. Talvez pra saber de cor, pra saber como é o cenário. De repente você quer fazer um backdrop ali, alguma coisa. Mas não sei se eu consumiria... Não sei se eu ia ser afetado. Eu sou um tipo de pessoa que seria afetado, né? A gente tem que saber quantas pessoas... Poucas, pra falar a verdade. Poucas, né, eu acho que também. É, eu acho que... Não sei se isso causaria um dano maior do que a não continuidade da parada. Entendi. Porque já não vai. Aquilo, acho que o impacto vai ser tão grande... Sim. Que a perda do lore vai ser pequena em comparação àquilo. Porque poucas pessoas vão sentir. Então, pra resumir o que a gente tá falando, é melhor que a Games Workshop vá falência o quanto antes. Não! Boa! Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, se você conhece o Felipe, comenta aí embaixo. Fala, eu conheço o Felipe. Olá! Conhece esse aí? Esse menino caraca aí. Esse caraca aí. Comenta aí embaixo. Compartilha. Se você conhece algum cara que é muito fã de Warhammer, manda esse vídeo pra ele. Quem sabe ele vai desejar que a Games Workshop também vá falência. Tô brincando. A gente não tá dizendo isso. Pelo amor de Deus, não. Eu tô ele, ó. Antes de ir embora, fala só suas redes de novo. Vai só por... Vai tomar no começo, mas no fim. Boa. Instagram, arroba K&R Studio e Facebook, K&R Studio. Muito obrigado! Fui!